Oi meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, mas bem diferente também. A gente nunca fez esse tipo de vídeo aqui no canal, mas vai ser preciso fazer. Então primeiro eu quero explicar pra vocês. Como vocês viram aí no título, vai ser um vídeo de uma obra, gente. É uma pequena obra que nós estamos fazendo aqui em casa. Primeiro, gente, vocês sabem que a gente comprou um carro recentemente. E esse carro, meus amores, fica aqui no sol e chuva, sol e chuva, porque nós não temos uma garagem, nós não temos, né, uma cobertura aqui na frente de casa. Então decidimos fazer essa cobertura. Mas como, Anny? Gente, nós pesquisamos vários tipos de garagem que daria pra gente fazer, mas a gente quer ter um super cuidado pra não escurecer a nossa sala. Então a gente não pode fazer qualquer tipo de cobertura, qualquer tipo de garagem, pra não perder a claridade que a nossa sala tem, porque é muito importante pra gente, até porque a gente tá sempre gravando aqui, certo? Então não pode ser aquela cobertura normal de telhas ou daquela telha de barro, então não pode ser, gente. Então o que a gente fez? A Reginaldo pesquisamos bastante, e a gente descobriu uma cobertura super linda que é em pergolado. Eu sei que você vai exportando, mas que cobertura é essa? Pra quem não sabe o que é uma cobertura pergolada, eu vou colocar uma foto aí pra vocês agora. Viram, gente? É uma cobertura super linda, sofisticada e não fica escuro, sabe? Porque a telha é transparente. Então eu e o Reginaldo já fomos lá pesquisar as telhas, fomos pesquisar os valores das telhas e das madeiras, porque tem que ser madeiras grossas, né? Pra ficar bem bonita. E aí, gente, a gente foi lá na loja de telhas e eu vou mostrar pra vocês aí quanto que é a telha. Eu filmei assim, rapidinho, não demorei muito por filmar. Filmei só pra vocês verem como que é a telha, tá bom? E vocês vão acompanhar agora. Então, gente, a nossa ideia era dessas telhas assim, ó. Porque ela é transparente, que é pra não escurecer, sabe? Pra não ficar escura a nossa sala também. É mais mesmo pra proteger um pouco do sol e da chuva, o carro, né? E também vai ficar bem bonito, gente. Essa ideia, a foto que a gente mostrou pra vocês aí, a foto que a gente mostrou pra vocês é justamente dessa telha aqui, ó, da menorzinha. Então eu acho que é essa daqui que a gente tá vendo quanto que vai ficar. Então, como vocês viram aí, é aquela telha bem fininha e transparente. Então ainda não chegou, tá, gente? Vai chegar entre hoje e amanhã. Mas as madeiras já chegaram e o Reginaldo já começou a obra, tá, gente? Ele já tá ali mexendo nas coisas. Quem é que quis vir gravar com a mamãe? Olha aqui, filha! Eu fui sim! Meus amores! Então vocês vão acompanhar aí agora. Deixa a mamãe falar. Vocês vão acompanhar aí agora, passo a passo, a nossa pequena obra, tá bom, gente? Então continuem assistindo o vídeo. Então, meus amores, a nossa pequena obra já começou. O Reginaldo já tá ali, ó, desde as 7 horas da manhã aqui já. As nossas madeiras já chegaram. Ontem eu não mostrei pra vocês. É, filha. Ontem eu não mostrei pra vocês porque já tava a noite quando chegou. Aí a imagem não tava muito boa, então eu decidi mostrar hoje cedo pra vocês, ó. São 6 dessas daqui que comprou. E 2 dessas bem mais grossas que vai ser as colunas. Aí, dá oi, amor. Oi. Gente, a gente tá cansado vagabundo. Ele já fez os buracos, ó. Quanto centímetro tem esse buraco? 40 centímetros. 40 centímetros dos dois lados, que é pra colocar a coluna, né, que fala? É. Pra colocar as duas colunas, ó. E aí agora ele vai... O que você vai fazer agora, ó? Agora eu vou fazer a caixaria aqui. Vai fazer a caixaria pra colocar cimento? É, pra colocar cimento pra ficar reto aqui. Pra ficar reto. Aí aqui, gente, ele comprou cimento também. Eu tenho que comprar algumas coisas, parafusos. E agora só falta chegar as telhas, que vai chegar ainda hoje. E aí... Quanto você acha que acaba a nossa obra? Dois dias? Se Deus quiser, né? Então, gente, vou atualizar aqui a obra pra vocês. Vou mostrar o que já foi feito aqui, ó. Ontem eu não mostrei pra vocês, mas vocês viram que o original dele tava fazendo aqui, ó. A sapata. Que é pra colocar a coluna aqui. Então já tá pronta, ó. Tá vendo? Ele fez a base aqui, ó. Pra colocar a coluna de madeira. Aí já foi colocada. Ele já encaixou a coluna de madeira, ó. Tá assim, ó. Aí já foi aberta aqui em cima também, ó. O buraco pra colocar a outra madeira por cima. Aquela lá também já tá pronta, gente, ó. Já foi colocada. Já deixou. Já tá cortadinho também aqui o espaço. Então tá tudo certo. Aqui agora eles estão terminando de cortar, ó. Pra uma sujeira, uma bagunça. E aí agora o próximo passo. É encaixar agora uma madeira na outra. Ah, eu não mostrei pra vocês também, mas já foi encaixada aquela lá também, ó. Foi parafusada já. Que é pra colocar certinho as outras madeiras. E aí, nossa, foi bastante parafuso. Eu não tinha nem visto, ó. Foi bastante parafuso pra ficar bem firme, né, gente? E aí tá assim, gente. Agora o próximo passo eu vou atualizando pra vocês, tá bom? O que é que você tá fazendo aí, meu amor? Ah, é? Você tá aí toda peladona tentando pegar a carteira do pai. Gente, olha essa menina tentando pegar dinheiro na carteira do pai dela. Você tá aprontando aí, filha. Gente, olha, ela tá assim de fraldinha, porque tá muito calor aqui hoje. É, e ela tava agoniada já de bodezinho, por isso que eu tirei a roupinha dela. Você quer pegar a carteira do papai mesmo, né, filha? Gente, olha só, eu ponhei a carteira aqui, ó. Pra ver se ela vem pegar. E ela vai pegar a carteira do pai dela. Olha, eu quero din-din. Quero comprar um leitinho pra mim, quero comprar um doce pra mim. Achou a carteira do papai, filha. Papai? Fala do papai. Eu vou pegar o Caetão de débito aqui, Bominho, Caetão. Amores, terceiro dia da obra. Eu vou adiantar pra vocês como que tá aqui. Olha só, gente, que lindo que já tá. Olha a diferença, meus amores. É assim que a gente queria, ó. Já tá praticamente pronto. Agora a única coisa que falta é as telhas, né, amor? Os amores foram... Colocar as ripas, assim, ó. É verdade, ó. Falta colocar as ripas que tá ali, ó. Tá vendo? Aí ele vai colocar as ripas ainda e pegar as telhas. Aí, o que que aconteceu, amor? Gente, hoje faz três dias que a gente comprou as telhas e não chegou, né, amor? Três dias. Três dias e não chegou ainda. E aí, o que que acontece? Ele vai ter que ir lá, gente. Porque já tá na hora de colocar as telhas e não chegou ainda essas telhas. Tem que pregar ainda as minhas pontas. Ah, é, tem que pregar as pontas. Mas é isso, gente, ó. Tá bem adiantado aqui. Ah, outra coisa que o Reginaldo fez. Deixa eu até vim daqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele colocou no chão, gente, pedras, ó, pra tampar a grama. Mas, Anny, por que que você tampou a grama se a grama era tão bonita? Gente, ó, aqui ainda tem, ó, que ele vai terminar de preencher. A grama, ela não tava mais tão bonita, sabe? Ela tava seca, tava sem vida. E também, gente, tava dando muita aranha. Sabe? Muita aranha tava entrando lá na nossa sala, onde a Laurinha tava gatinhando. Então, a gente resolveu tirar pra não correr o perigo de entrar aranha lá dentro de casa, certo? Aí ele vai terminar de preencher aqui com as pedrinhas, ó, pra ir até o portão. Certo? Aqui são as pontas das madeiras que sobraram. São novas castelhas? Vai lá, amor, vai lá. Ó, 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 ó Ó, ó Ó, ó Ó Amores, agora tá só pra finalizar. Amor, o que você tá fazendo agora pra finalizar a nossa pequena obra? Cortando aqui, ó. Cortando as pontas dos pregos? Pra não ficar essa ponta pra ele, né? Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Vai ficar lisinho, gente, ó. Porque aqui no meio tem as pontas, não dá pra ver. Mas é pra ficar, fazer um acabamentinho, né, irmão? Isso, ó. Aí acabou. Aí acabou, aí depois a gente tem que lixar, passar um... Um verniz? Aí, gente, daqui uns dias ainda, a gente não sabe se vai ser daqui uma semana, ou daqui 15 dias, mas nós vamos envernizar, né, amor? Nós não, né? O Reginaldo vai envernizar e eu vou filmar, gente. É assim que funciona a nossa obra. E aí, eu vou mostrar pra vocês também o dia que a gente foi envernizar. Daqui a pouquinho eu vou mais pra trás pra mostrar pra vocês como que ficou mesmo de verdade. O Reginaldo tá com uma cara de animado, gente. Super animado ali pra cortar essas pontinhas, né, amor? Moça, ó, pode cortando, pode cortando. Ah, peraí, peraí, peraí. Aí, gente, ó. Depois que ele cortar essas pontinhas, ele ainda vai limpar tudo isso daqui, tá, gente? Não vai pensando que vai ficar aqui essa sujeira. E além de limpar também, né, moço? Você ainda tem que colocar as pedras aqui nas gramas. Não vá achando que você vai ficar sem colocar as pedras, não. Que você não vai ficar. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Depois que ele limpar tudo isso aqui, ó. Porque tem bastante coisa pra limpar. O ano que vem. O ano que vem nada hoje, meu filho. Depois que ele limpar, deixa eu virar aqui, ó. Aí ele vai terminar de colocar as pedras, tá vendo? Onde era a grama, ele colocou pedra até aqui. Mas aí, o lado de cá ainda tá com grama. Tá vendo como essa grama tá judiada? Coitado. Então, fica mais bonito. É, filha, com as pedras. Até a Laurinha achou. E também pra não vir aranha, né, filha? Na sua mãozinha. E aí, ele vai terminar até lá no portão. Só com pedras. E aí, depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? O ano que vem. Hoje, Regina. O ano que vem eu faço aqui da venda. Eu quero colocar um vasinho, fazer aquelas madeirinhas assim, ó, na parede. Só com um vaso, sabe? Ah, gente, ele quer colocar... Deixa eu ver aí. A gente quer colocar vasos de flores aqui, ó. Umas plantinhas aqui no muro. Aí, a gente tá pensando em colocar... Colocar uns vasos de flores aqui. A gente já não sabe como que vai ser a decoração. Vamos ver ainda, tá bom? Ah, eu tô correndo. Quero colocar um pé de coqueira aqui na frente. Ah, Regina. Ah, em vez de você guardar o carro, você vai plantar um coqueiro aqui no meio. Plantar um coqueiro, vai nascer coco. Ah, tá. Então tá bom. Valdade, tanto tomar coco. Então chega de falar, né? Chega de falar. E agora, meus amores, vocês vão ficar com a imagem do nosso pergolado prontinho pra vocês, tá bom? E agora, meus amores, vocês vão ficar com a imagem do nosso pergolado prontinho pra vocês, tá bom? E agora, meus amores, vocês vão ficar com a imagem do nosso pergolado prontinho pra vocês, tá bom? E agora, meus amores, vocês vão ficar com a imagem do nosso pergolado prontinho pra vocês, tá bom? E agora, meus amores.